Até o pessoal do Tuff dizia que o apelido dele era diva, né? Porque pra treinar era cheio de massagem, não sei o quê, fisioterapeuta, não sei o quê. Aí, ó, Toguro! Ué! Nome, nome! Mas como é que eu esqueci, né, que loucura, né? Galera, eu botei lá no meu Instagram, quem quiser assistir lá, arroba verdum, eu coloquei lá uma brincadeira que eu fui fazer uma entrevista, eu e o Vanderlei no Arnold, encontramos o Toguro, só que me deu um branco, eu não me lembrava dele, o Fischer tava na minha frente e eu falei, Fischer, nome! Aí, mandei pro John lá, o John que é o casal, é, casal 20, como é que é o casal 20, como é que é o, na hora eu me esqueci, como é que é o Instagram dele, mas depois eu falo. Que é o John e a Ju que me ajudam a fazer os vídeos e ele editou muito bem. Editou lá, eu falei, perguntando pelo nome, quem tá afim de assistir vai no meu Instagram depois, claro, e assiste lá que tá engraçado esse vídeo do Toguro, nós entrevistando ele lá, batendo um papo com ele. O que que tu acha do Toguro, né? O Toguro, na verdade, ele é um baita exemplo, né, pro pessoal aí que, por exemplo, eu não lembro, eu não lembro de ter visto ele sendo atleta, sendo campeão, assim como o Felipe Franco, né, ele é um cara do bodybuild, mas ele é só influencer, ele não foi campeão de, 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 né, não vi ele sendo campeão das coisas. E é um cara que tá super bem, ele promove bem a marca dele, a Mansão Maromba, né, é um cara que fala bem, é um cara que se mostra dando oportunidade pra novas pessoas. Realmente o trabalho que ele faz é um trabalho fantástico, acho muito legal essa, essa pegada que ele faz. Os vídeos dele são muito bons, eu sigo ele no Instagram. Eu gosto do Toguro, o Toguro é dos nossos. Muito bem, gostei do Toguro também, apesar de eu não ter levado o nome dele, queremos Toguro, queremos Tô Aqui, claro que foi um delayzinho que eu tive ali, óbvio, um lápis, uma coisinha de nada, que nunca acontece. O que você tá falando mesmo? Eu queria, ó, Vitor Belfort. Vitor Belfort. Agora deu os livros, agora parou tudo. Vitor Belfort. Então, é aquela coisa, né, as pessoas falam, ah, você gosta dele? Falei, ó, não é um cara que eu vou chamar na minha casa, assim, né, porque eu até nem conheço, né. Mas, de ver, assim, né, de ver as atitudes, de ver o jeito, tem pessoas que você gosta e tem pessoas que você não gosta, isso é normal. Normal. Né, e o meu santo, o dele não se bateu, não é um cara que eu acho um cara simpático, não é um cara, eu não sei se é um cara que eu, se eu conhecesse, eu não sei se eu seria amigo. Entendi. Né, porque, como falei, tem pessoas que a gente gosta e tem pessoas que eu não gosto. Isso falando do lado pessoal, no lado do esporte, com relação a mim, né, eu não, não, realmente achei uma baita sacanagem de não ter feito essa revanche até hoje. Eu tive lá uma sequência no Japão de, que eu ganhei quase 30 lutas, não sei porque não casaram uma luta minha com ele, tendo em vista que ele tinha ganho uma luta minha ano passado, se tivesse feito a luta ia ser perfeito, não teve, depois de ter a oportunidade de lutar no Tuff, aonde ele quebrou a mão, né, o que eu acho muito difícil, porque até o pessoal do Tuff dizia que o apelido dele era diva, né, porque pra treinar era cheio de massagem, não sei o que, fisioterapeuta, não sei o que, e eu acho muito difícil uma pessoa, um atleta profissional, golpear um companheiro no treino tão forte ao ponto de quebrar a mão, então eu acho que ele amarelou pro Vandy, realmente eu tava preparado, eu tava pronto pra lutar com ele lá no Mineirinho. Foi o primeiro Tuff que teve do Brasil. É, acho que foi, né? Não, foi o primeiro, eu participei com... Que era pra ser no Mineirinho, lembra? Isso aí, isso aí. E que você lutou também, não foi? Você lutou nesse Mineirinho, você lutou também. E, então, comigo não foram boas atitudes, então pra mim é cu de cachorro. Cu de cachorro a full. Cu de cachorro a full. Não gosto. Vamos lá, vamos lá pro próximo. Tira essa foto aí. Tira essa foto aí. Tira essa foto aí. Tira. Tira essa foto aí. Tira essa foto aí. Tira essa foto aí.